Própolis é o produto das abelhas usado para isolar o ambiente interno da colmeia. Ele blinda a área contra o vento, a chuva e tudo o que possa colocar em risco a vida das colônias. E faz bem também para a saúde humana. O extrato de própolis é poderoso para fortalecer a imunidade. Tão importante nesses tempos, não é mesmo? Veja agora como obter o extrato de própolis de abelhas sem ferrão. Quem nos ensina é o casal Claudinei e Jaqueline de Guabiruba. Olá pessoal, então nós estamos aqui. Eu sou o Claudinei, minha esposa Jaqueline. Nós dois trabalhamos juntos, nós somos proprietários do Meliponário JC. E hoje nós vamos mostrar para vocês como a gente faz o beneficiamento do própolis. Para coletar, para fazer o extrato do própolis para consumo. O que é o própolis? São resinas de árvores que a planta utiliza para se defender de bactérias, de fungos, quando acontece alguma cicatriz ou quando ela está crescendo mesmo. E a abelha vai lá coletar esse material e traz para dentro da colmeia dela. Para que ela usa? Ela usa para vedação e para esterilizar a colmeia dela, né? Então a gente, ao longo dos anos, foi estudado e viu que esse material é benéfico para a nossa saúde, né? Tem muitas propriedades. Então a gente poderia ir lá na árvore e coletar direto a resina de uma certa árvore. Mas a abelha, ela vai em diversas árvores diferentes e nós aproveitamos essa diversidade, né? E daí nós temos mais benefícios, né? Então esse própolis, a gente faz a coleta dele nas caixas, né? Em determinadas épocas do ano que tem em abundante, né? A gente raspa a colmeia, né? Coleta, tira ele mesmo. Ele é na forma bruta, né? É uma pedra, né? E aqui tem enzimas da abelha, mas a própolis, né? Ela fica sólida. É uma pedra mesmo, né? Depois ela é triturada. Aí a gente faz ela trituradinha e ela fica um pó, né? Esse pozinho aqui. E aqui que estão as propriedades do própolis, os benefícios, né? Então, como o Claudinei mesmo falou, essa própolis ela foi, na verdade, triturada na marreta um pouco. E em seguida a gente passou no liquidificador para ela virar esse pozinho que está aqui, tá? Então, esse aqui, essa medida que a gente vai fazer, aqui eu tenho 300 gramas da própolis in natura, né? E eu já vou colocar ela aqui dentro para fazer a nossa mistura. Então, aqui agora a gente vai fazer, vamos dissolver esse álcool de cereais, que ele é o álcool 96. A gente quer chegar na proporção de, na porcentagem de 70. Então, nós vamos dissolver 510 ml a 190 ml de água, tá? Para ele chegar na porcentagem de 70%, álcool 70. Essa proporção que a gente faz de álcool de cereal em água, para chegar aos 70%, a gente faz ela assim, porque no mercado não tem o álcool de cereal a 70%, tá? Então, a pergunta por que usar álcool 70, né? Essa quantidade de água que é usada, né? É porque alguns componentes da própolis só são dissolvidos com a água. Então, essa quantidade de água vai fazer com que a gente subtraia todos os componentes que a gente precisa. Tanto a água como o álcool vão fazer o seu papel. Depois de estar preparado aqui, o ideal é você colocar, a gente colocar sempre numa garrafa, né? Com tampa, onde a gente possa conseguir agitar esse conteúdo uma vez ao dia, durante 60 dias. Que é o tempo de descanso que a gente deixa para subtrair bem todas as propriedades do própolis, do extrato da própolis. Então, sempre usar também uma garrafa para armazenar, ela ser um pouquinho mais escura, né? Ou guardar em algum lugar escuro, né? Mas se não tiver uma garrafa de cor escura, é facinho de escurecer com um saquinho preto, alguma coisa, né? E manter sempre na vista para poder estar agitando todo dia para ajudar na diluição, né? Então, depois de 60 dias que ele estiver armazenado, a parte sólida, o resíduo vai ficar todo embaixo e a gente vai ter o extrato pronto na parte de cima. E depois nós vamos retirar da garrafa e vamos armazenar em vidrinhos com frasco escuro, de preferência. Então, esse aqui já é o extrato de própolis pronto, né? A gente vai utilizar ele de 10 a 15 gotas, tá? Então, você pode dissolver ele em água ou qualquer bebida de sua preferência. E daí, essa mistura a gente pode tomar todos os dias, tá? Essa mistura é uma mistura boa para aumento da imunidade, problemas relacionados ao sistema respiratório. Então, isso é um grande auxiliar na saúde, um auxiliar natural. Para mais informações, entre em contato diretamente com Claudinei pelo WhatsApp 47 99954 5637. Pelo Instagram, busque por meliponariojc. Obrigado. 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 Obrigado.